e vejam só pessoal modificações no lago ninônico inserir a la luda de boccioli a luda de boccioli agora no centro enfeitando consegui arranjar umas pedras de pântano pedras de riacho agora acho que ficou mais ajeitado né agora tá bonito enquanto não tem água tem cachorrada aí brincando na areia é o parquímetro parquímetro não parquímetro parcão parcão da galera aqui para ficar se correndo em volta da luda de boccioli o que acharam deixe sua opinião aí nos comentários que eu posso incrementar aqui para ficar mais bonito chuva na minha cabeça e para achar que ela luda tá de mau humor hoje esse tempo aqui só o bem te vi o bem te vi que é chamado de cristofeu não sei aonde isso é o único que o pessoal acha que o bicho tá falando cristofeu é cada uma né laludão que eu acabei de de espalhar essa areia e rodear de truças trouxe as pedras e agora acho que tá mais bonito mais apresentável né laludão laludão de boccioli você tá receosa laludão de boccioli quer mostrar a bundinha do laludão de boccioli deixei a laluda de boccioli com a bundinha virada para a rua polaqueiro porque só zoando minha grama só tentando tentando desplantar minha grama polaqueiro você é feito de aço que que você achou da modificação ali polaqueiro você tem que levar uns atropelos aí você não põe um malpina Parece só pode ser morno tem que ser que nem o laludo ó ó ó ó vamos o o status atual jabuticaba. Como está a jabuticaba? Agora ela tem uma irmã. Dá foco, meu Deus do céu. Enfim. Jabuticaba, essa está quase madurinha. Agora sim, ó. Bicha chega a estar brilhando. Chega a estar brilhando. Molequeiro. Então é isso, pessoal. Final de semana chuvoso aqui. Estamos trabalhando para deixar a Xecraninônica cada vez mais bonita. Relaxem com o barulhinho d'água. Vou deixar aqui, ó. Ah, um vídeo relaxativo para vocês agora. Oh, lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Música